Acidente envolvendo dois carros e um caminhão baú deixa três mortos em Salgueiro, Pernambuco. Nas primeiras horas da manhã deste domingo, do último domingo 26, foi registrado um grave acidente com vítimas fatais nas proximidades da Serra do Boi Morto, na BR-116, em Salgueiro. No local, morreram três pessoas, entre as quais o salgueirense Francisco de Agenor, do sítio Canoa. Segundo informações, Francisco viajava para a feira de animais de Serra Tailada, num F-4000, quando coligiu com o caminhão baú, que foi atingido por um veículo de passeio que vinha logo atrás. Um homem e uma mulher, que estavam no baú, também morreram e uma pessoa ocupante do outro veículo foi socorrida. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram ao local e isolaram a área do acidente. O salgueirense ficou preso às ferragens da caminhonete e foi retirado pelos bombeiros com o auxílio de equipamentos.